Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave? Galera, é o seguinte, mais seis novos itens totalmente de graça, acabou de chegar aqui no Roblox. Foram pacotes e também faces, certo? O primeiro pacote basicamente é este tipo de pacote aqui, meio que ele é azul escuro junto com roxo, depois rosa, e esses tipos aqui de avatar. Depois tem esse outro avatar aqui, que é meio como se fosse de uma vaca, né? Então como vocês podem ver, um avatar muito top, tem uns olhos aqui bem arregalados, esse é o segundo pacote. Teve essa face triste, tá certo? Aí depois teve essa face meio feliz, certo? Que tá aqui com um sorriso, pá. E teve também essa aqui, apenas com olho, sem boca. E pra finalizar teve esse pacote aqui também. Então foram basicamente seis itens totalmente de graça aqui no Roblox. É item de catálogo, então simplesmente você vem aqui e você compra, pronto, o item tá de graça na tua conta aí do Roblox. Deixa o like pra fortalecer aí o vídeo, beleza galera? Isso ajuda demais. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação. Quando chegar mais itens grátis eu venho aqui, gravo e informo pra vocês. Então fica ligado aí no canal. Tamo junto.